Música Rubi, que tal minha gravata nova para o meu primeiro dia de aula? Meu primeiro dia de aula? Podem estar na mesma turma. Legal. Vem cá. Papai, a gente pode ter uma casa de árvore igual ao do livro? Claro, claro. Só não se esqueçam de devolver as ferramentas. E se precisar, eu estou na casa do meu namorado. Aham. É, não escutou nada do que eu falei, né? Vai estar na casa do seu namorado. Não esquece das crianças. E aí, garotão. Tudo bem? Tem 20 minutos. Pode começar. Tia Dana, posso provar seu café? Claro mesmo, amor. Ela não deveria tomar café. Por quê? Está sem açúcar. Eca! Procurando o que na minha bolsa? Eu estava procurando pelo... Protetor de lábios de pêssego. É pêssego mesmo. Peguei um pão doce com coco em cima. Ah, Grace. Eu estava guardando esse pão doce com coco para mim. Toma. Ah, princesa. Tem muito o que aprender. Olha só isso. Oito horas da noite e já estamos de pijama. Quer fazer amor? É. É só para saber. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto